Olá pessoal, meu nome é Alan, eu sou engenheiro de controle e automação e nesse vídeo a gente vai falar sobre comparação do projeto offline no TiaPortal com o projeto online que está rodando no CLP Bom, vamos começar então dando uma olhada no que eu tenho aqui, no projeto que eu tenho aqui Eu tenho um projeto bem simples, só para essa demonstração, onde no meu bloco main eu chamo os três functions uma function em ladder, uma em function block e uma em scl Elas fazem a mesma coisa, só para a gente poder ter diferentes linguagens para fazer a comparação Legal, vamos começar então comparando o projeto inteiro, para eu ter uma ideia e uma visão geral do que está igual e do que está diferente Então eu vou começar clicando aqui com o botão direito no meu CLP, compare offline online Esse é o resultado que ele me gerou, então aqui eu tenho algumas informações bem importantes Eu vejo aqui que a data types, tags e technology objects estão idênticos, ambos vazios E aqui em program blocks eu tenho algumas diferenças Todos os meus blocos, eles estão diferentes, então meu AB1 está diferente E os meus três blocos, minhas três functions também estão diferentes Ok, então eu já tenho aqui a informação que todos os meus blocos estão diferentes, então vamos bloco a bloco Eu tenho três métodos de fazer isso, três modos de fazer isso Um deles é vindo aqui no main e vendo detalhadamente, começando a comparação detalhada Outro é clicando diretamente no bloco, aqui na minha árvore de navegação Indo até a opção quick compare e pedindo para comparar o objeto com a versão online E o terceiro meio é abrindo o bloco e clicando nesta opção de comparação detalhada Então eu vou clicar nesta opção, ele vai me dizer que vai ser necessário fechar este bloco para ele abrir o comparador Vou dar um ok Vou minimizar aqui para a visualização ficar um pouco melhor para vocês Ok, então aqui eu já estou comparando a minha versão online com a minha versão offline O que eu tenho aqui de informações? Eu tenho que a minha network 1 está idêntica, network 2 idêntica, network 3 idêntica E aqui eu já tenho uma diferença entre elas Na minha versão online eu tenho uma network 4 vazia E na minha versão offline eu não tenho essa network 4, ela é inexistente Então essa é a primeira diferença que eu tenho aqui Legal, eu vou fechar ele E eu vou abrir o próximo O próximo eu vou abrir de uma maneira diferente, então o próximo eu vou abrir por aqui Minimizar tudo aqui para ficar maior Legal, aqui eu tenho uma forma diferente de indicativo Eu ainda tenho os indicativos na network, então network 1 eu tenho uma diferença Network 2 idêntica, network 3 idêntica e network 4 existente na versão online e inexistente na versão offline E aqui eu tenho uma diferença nesse primeiro bloco Bloco end, eu tenho uma diferença aqui nessa última entrada dele No meu M10.3 Aqui eu tenho uma entrada normal, aqui eu tenho um NOT Eu estou negando o valor da entrada Então nesse bloco a gente já consegue identificar o que está diferente Apenas nessa network, apenas nesta opção, apenas nessa entrada aqui eu tenho a diferença Próximo bloco, eu também vou abrir de uma forma diferente Então esse bloco de ladder eu vou abrir por aqui Legal, então aqui a gente também pode fazer a comparação Aqui eu tenho os indicativos no meu network Então novamente, network 1 diferente, network 2 igual, network 3 igual Aqui eu tenho um verificador de aberto e aqui eu tenho um verificador de fechado Então eu tenho um normal aberto aqui e um normal fechado aqui Então eu tenho uma diferença aqui também Já identificamos a diferença E por último, no meu SCL, eu vou abrir por aqui Ele também, assim como nos outros, nesse caso eu não tenho networks Mas aqui ele também me mostrou onde está essa diferença Então, ele colocou vários backgrounds nas frases, na linha de programação Ele colocou alguns backgrounds para poder diferenciar Então eu sei que a diferença está nesse bloco if Dentro desse bloco if eu sei que a diferença está na condicional aqui E, indo além, eu vejo que exatamente a diferença está nesse note Então a gente conseguiu identificar aqui também a diferença Legal, o que eu posso fazer agora? Eu posso tomar algumas ações aqui Então eu posso fazer o upload, então eu posso pegar o que tem no dispositivo e trazer para o meu computador Ou fazer o download Pegar a versão offline que eu tenho e enviar para o dispositivo Eu vou fazer o upload porque normalmente Se você já tem a... Se você está precisando fazer a comparação É porque você quer saber se o seu projeto está igual o da máquina E se a máquina já está rodando e funcionando Você vai querer fazer o upload, então é mais comum fazer isso Então eu posso selecionar a minha ação Eu vou executar a ação aqui em cima Eu tenho essa opção Executa todas as ações especificadas Ok Vou fazer o upload Pronto, agora o meu projeto está idêntico Vocês lembram, por exemplo, aqui nesse bloco de function block Que eu tinha... Aqui, eu não tinha um note na versão offline, agora eu tenho No ladder, eu tinha... Eu não tinha esse normal fechado, agora eu tenho E no SCL Eu não tinha um note, agora eu tenho Então eu fiz o upload da versão que está rodando no CLP Para a versão offline É isso pessoal, espero que vocês tenham gostado E aí E aí A CIDADE NO BRASIL